O que é que você percebeu o Cosmo? E pra fazer isso não dá pra fazer sem a nossa rainha Nicole, né Nicole? Eu mesma Tô aqui, né gente, batendo o cartão, né? Sem Nicole não tem podcast Exatamente E do outro lado do ringue nós temos o Alan da Taisa 106 Depois de muita aclamação, voltei Toda aquela animação que me é característica Exato, o povo tava querendo O povo tava com saudade Chegamos ao quarto episódio, Alan Corrente Nebulosa, são só mais dois Ah, tá aqui, fim Calma que a gente nem sabe quando vai sair os próximos Ai meu Deus do céu, lá vai Então é isso, galera Hoje nós vamos assistir e comentar o quarto episódio da série da Netflix Knights of the Zodiac Corrente Nebulosa Mas antes disso, Nicole, divinha? Ah, e redes sociais, né? Só pode, pra falar meu nome, só pode ser isso aí Ué, se você não faz, o povo reclama, entendeu? Se eu faço, o povo quer falar o que você faz Então a gente fica no impasse, entendeu? Vou soltar a música aqui e você brilher Tá bom Ai que beleza, a imagem tá até nova, gente Pois é, né? Teve alguém que ficou apenas uns 35 anos pra fazer essa imagem nova aí Embora o serviço já fosse dado por mim, né? É verdade, sim, sim Então assim, gente, vocês já sabem, né? Que estamos no facebook.com.br podcast senseia Neste canal maravilhoso, que é o canal senseia Onde você acompanha as nossas lives Estamos no twitter, que é arroba podcast cbz Temos um blog, que é o podcast senseia.blogspot.com.br Onde tem todas as nossas informações Tudo está lá Temos um grupo no discord, que tá com o link aqui na descrição do vídeo Que é podcast senseia Tem várias salas, a gente conversa sobre vários assuntos diferentes Temos um spotify, que é o podcast senseia Temos lá os nossos programas E temos um soundcloud também Só que assim, seria soundcloud.com.br podcast senseia A questão é, o soundcloud não tem capacidade para aguentar todos os programas que nós já fizemos Então estamos em tratativas pra ver outra plataforma Mas por enquanto ainda estamos lá Isso, por enquanto tá tudo lá Assim, o soundcloud, você entrar no soundcloud, você vai ver tudo Mas por exemplo, no spotify não tem tudo já, por exemplo Por causa do feed, que é limitado Então a gente tá, eu tô dando uma olhada aí como é que a gente vai pra um lugar que não tem essa alimentação Pra ter todos os podcasts num lugar só Então, é... Já vão se despedir aí do soundcloud Não foi muito prestativo durante muitos anos Vamos alçar voos maiores Eita O que que ia dizer? Não ia dizer nada Ia mandar um abraço pro Paulo Ericeira, a galera que tá aqui ao vivo com a gente Que tá pegando o comecinho da live enquanto tá no intervalo de futebol Ó Paulo, o seu time já tá metendo 4x0 no adversário Acho que dá pra você matar ao cedo do tempo E vir ver cavaleiros com a gente Então Não é? Ó, Samuel Martins tá com saudade da danda nos podcasts, Nicole O que que você tem pra dizer pro seu homem? Então Aguarde e confie Não, já tem horário Já temos horário já Já temos, né? Mas eu não quero assim, né? Ih, rapaz Nunca Né? Mas assim Se vocês querem muito ouvir um certo programa que uma certa danda faz Fiquem ligados no podcast, no canal Enfim, nos perfis todos No sábado À tarde Ai, ai, ai Neste sábado agora, dia 28 Certo? Exatamente Oi, 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 oi Então Fiquem ligados Observem lá Exatamente A Anne mandou muito boa noite pra rapaziada Boa noite, Anne O Rafael O Breno de Paula O Samuel também perguntou se a Isa vai aparecer A Isa tá chegando em casa, talvez ela consiga entrar E o Lucas Machado mandou que um Ama todo mundo aqui Nós amamos todo mundo também Um abraço, Lucas Bora lá, então Falar de, né? Falar de cotas Ai, meu Deus do céu Bom, chegamos ao quarto episódio Corrente Nebulosa A Corrente Nebulosa Sempre importante frisar Cortes da Netflix Você assiste na Netflix Claro, né? Você assina lá Obviamente No link da descrição Aí na descrição Tem um link direto Para o episódio 4 Já Corrente Nebulosa Caso você tenha assinatura É só você clicar Que já vai abrir o episódio Pra você poder assistir No seu navegador No seu celular Ou etc Ou etc Então fica o recado aí Da Netflix Que é o lugar pra você ver O poderoso Cortes E acabou de entrar também A saga de errados De volta Embora tenha os seus Uma versão Não exatamente Cortes Fala logo Cortes Tá cortada Tá toda horrorosa Agora pensar que eu acho Que não é só os Cortes Eu acho que a qualidade Da imagem também Não tá exatamente Muito boa É, eu acho que é porque Ela não foi trazida Com a remasterização HD de verdade Sabe? Eu acho que eles pegaram Acho que a Netflix Mesmo deve ter pego O arquivo USD E dar aquela esticada Sabe? Sei lá Pois é Achei Bom, espero que venha melhor Vamos reclamar na Play Mas é isso Por enquanto Teu cotas na Netflix Pra gente poder assistir E é isso aí, gente Bora pro episódio mesmo A não ser que tenhamos Algum recado a mais aí O Rafael tá fazendo A janta O que será que o Rafael Tá fazendo de janta? Janta é sempre bom Rafa TH666 O que acharam desse CDZ? E TH666 Tem vários podcasts Aí pra trás Sugiro você dar uma olhada Que lá tem todo mundo Que a gente achou Etc Assista Escute a gente E você vai sentir É Acho que você Só pegar aqui Você já vai sacar O sentimento da galera É Samuel Martins Perguntando o retorno Dos podcasts de mitos Olha Acho que é um bom chute Acho que é um bom pite Ai, ai, ai O que? Acertou, miserável Acertou, miserável O Linton Maia Diz que a Netflix Liberou só para alguns países Onde ele mora Não tem cavaleiros pra ver Ô, louco Onde que ele mora? Onde ele mora? É, Linton Fala pra nós aí Onde é que você Onde é que tu mora? Diferente É, o Lucas falou Que a Nicole é a deusa A Nicole não é deusa, gente A Nicole é rainha A gente tem que, né Se deixar muito claro Qual é a função das pessoas O Linton mora no Canadá, gente Hum Ah Sério? Então no Canadá Sabe que tinha também Eu talvez não tenha sido Eu achei também que tinha Mondiale Bom Vocês estão com o episódio aí Na ponta da agulha Pra gente já começar? Sim Certo Aos desavisados A gente vai assistir o episódio aqui Vai passar aí pra vocês É No YouTube Provavelmente não ficará Os últimos ficaram, né No 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 YouTube É Então Se ficar, ficou Se não ficar Vai ter no feed do áudio E No nossa fanpage Do Facebook Eu faço o upload Do vídeo lá também Como backup Mas como áudio Com certeza vai ter A gente vai assistir nas cenas E aí cada cena A gente para pra comentar Então não é exatamente Pra você ver aqui É só pra gente ir comentando Em cima mesmo Bora lá então? Bora Ai que alegria Bora, bora Bom, então naquela contagem Bem básica No já nós vai Um, dois, três Já nós vai Um, dois, três Então vai Tom, tom A melhor parte do episódio Pro Alan É Total Dizem que A cada centena De anos A deusa Atena Reencarna na Terra Agora Sai tudo indiável Já comentando A velha introduçãozinha Que não muda Isso Meio ômega Assim, né Verdade É, né É bem parecido mesmo Embora eu não tenha visto Muita coisa do ômega O que eu vi É bem parecido Realmente Ó, galera Vocês viram aí Que eu cortei a abertura Porque eu lembro Que a abertura Dava algum probleminha De imagem Da Netflix Então não vai passar A abertura pra vocês Só o som mesmo Ah, é Senão nós tomamos Naquele lugar Exatamente Ai, meu Deus do céu O Linton Maia Quer mandar a imagem Da Netflix dele É, manda lá no Discord A Anny mandou Falou certo Manda lá no Discord Pra gente dar uma olhada O TH66 queria a segunda temporada De Lost Canvas Ué, mas a segunda teve Não teve? Teve É a terceira que não teve, né? É porque eu acho que na Netflix Eles juntam as temporadas Num blocão só, eu acho, né? Então você não tem essa noção De que são De duas temporadas O pessoal vê como uma coisa só Tá bom, tá? Tchau Tchau Agora vai. Isso é mesmo necessário? Olha a cara é fada. Tatsu me dá uma de médico. Aí depois ele pega e chama o médico. Se ele tiver alguma reação, chame o médico. Como tá a cabeça? Tá daquele jeito. Mas o outro cara é que tá bom de pau. Essa piada é boa. Ah, não, pera. Você salvou minha vida, Seiya. Não esquenta com isso. Só fiz o que era certo, Shiryu. Vocês dois me deram o maior susto. Mas que bom que os dois estão bem. Sua luta é a próxima. Tá pronta, Shum? É, fazer o quê? Eu tenho que lutar, né? Você é a única garota no torneio, Shum. A gente achava que você fosse mais... do mal. Não, eu não sou do mal. Olha, pra falar a real, eu nem queria estar aqui. Paraí, 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 paraí. Tchau, Lia. Qual que é o motivo de relacionar uma garota participando do torneio com o ser do mal, que eu não entendo? É. É, eu não sei também. Ele diz que ela é... Assim, que no Brasil eles deram uma... Uma... Uma modificada, né? Comer uma gíria, dizer, ah, você é do mal, não sei o quê. Mas acho que a ideia era dizer que ela era badass, né? Que ela era cruel e tal. Era durona, né? Só que realmente não tem... Não tem porquê. É, acho que foi mais um... É, mais um motivo do C, acho. É aquela forçada de barra para dizer, não, ela é a mulher, mas ela é... É, é. Ela é durona. Ela não é aquela mulherzinha, ah, isso aqui. Sim, sim. Entendeu? Acho que é um jeito de tentar tirar um pouco a imagem do Shun que a gente conhece, entendeu? Que é o cara pacifista, não sei o quê. Eu acho que eles tentam dar aquela forçada, ah, mas você não é durona, não sei o quê. Sim, sim. É. Mas ficou meio estranho mesmo, de toda forma ficou muito estranho, assim. A colocação da fala nesse momento com o que ela diz depois não faz muito sentido, assim, porque tem essa conversa, entendeu? É, parece que o C é... É bem forçado mesmo, né? Parece que é realmente essa coisa do... Ah, só porque ela é garota, ela... Porque, assim, historicamente, né? A garota é o tal do sexo frágil, né? Bastante entre aspas. Então, parece que para reverter essa imagem, só por ela ser garota, eles botaram a fala no seio, nossa, mas será que ela é durona, sabe? Porque, assim, como ela é a única garota, também tem a coisa que, tipo, para ela estar ali, provavelmente, ela deve ser, sei lá, deve ter vencido uma porrada de gente, vencido o machismo, sei lá. Eu estou pensando, sabe? Não sei, mas foi uma forçada mesmo, assim, na boca do Seiya, para... Tipo, em vez de ele ficar quieto e deixar a coisa normal acontecer, né? Em vez de... É, assim, vai ser normal, se ele é, e aí você está pronto para... É, exato, tipo, normal, assim. Podia ser simplesmente assim, não precisava ter, sabe? Foi só para valorizar um pouco ela, sabe? Para deixar bem claro que, ah, ela não é frágil, né? Que a primeira imagem dela não seria frágil, pelo menos, né? Mas depois, sei lá. Mas acho que foi mais ou menos por aí. Porque nada que ela mostrou, ela é, né? Durona e etc. Até agora, pelo menos. É, estou no 3 e 35. Vamos comentar, o Alan comentou aí do Tatsumi médico. Você não gostou do Alan do Tatsumi médico? Não, eu achei engraçado, porque ele faz o... Ele dá uma de médico por cima do Shiryu, aí depois diz para você, não, qualquer coisa chama o médico. É, tipo, estava cuidando dele ali, depois vazou e... Ah, se der ruim, se vira. É, muito tonto. Ele está em uma unidade lá de tratamento, era para os médicos que parem lá, né? É, exato. Onde é que os médicos estão? Exato. O Tatsumi é famoso faz tudo, né? Ele é piloto de helicóptero. Eu estou louca ou tinha umas coisas de ambulância ali na volta? Tinha, tinha. Tinha, né? Tinha aqueles médicos de terno muito esquisitos. Então, mas tinha alguém. Tinha, tinha, tinha. Maka e etc. Tinha uma galera. Teoricamente tem uma... Uma equipe médica ali. Uma equipe ali, apoio, sei lá. É, sim, sim. Coisa de louco, gente. Exato. É que o Tatsumi também é muito metido, né? Enfim, qualquer coisa também. Quer controlar tudo, o controlador. Bora lá no Tv5? Sim. Bora. Um, dois, três e vai. Por que vocês estão aqui? Só para lutar? O mestre ancião sugeriu que eu participasse das batalhas. Ele me treinou por muitos anos nos cinco picos antigos de Rosane. As pessoas dizem que ele era um grande guerreiro, mas ele nunca fala nada sobre isso. Não tenho certeza se é verdade ou não. De qualquer jeito, eu respeito muito o meu mestre e quero ser como ele um dia. Repetição de cena, né? Usar a cena, ele precisar de passar. Mas achei estranho ele querer que eu participasse desse torneio. Essas batalhas são contra o nosso lema. Como assim, tchau? Vai na preta? Ah, tá. E aí você, Shum? Por que tá aqui? Bom, eu tô aqui porque... Faz de volta. Faz de volta. Áxia. Significa importante em grego. Eu não faço ideia. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que nunca desistem de lutar. Dá um pause aí antes da gente falar do background da Shonda. Então, ela recebe uma carta, certo? Assim, pela narrativa, me parece que, teoricamente, foi a mesma carta do Yoga, né? Teoricamente, mas na verdade, parece que foi a convocação ou o convite ou a, sei lá, pra ela ir pra Guerra Galáctica, né? Então, porque a gente não viu nenhum tipo de convite, né? Tipo, o C ganhou um radarzinho... O C ganhou um radar da Marim, né? Exato, teve cartinha. E ficou por isso mesmo, né? Exato. E os outros, a gente não sabe. Não ficou bem estabelecido como é que cada um foi, entendeu? Esse aí é o problema. Mas, é, justamente. Mas, assim, ela não o explica, né? Assim, outra coisa que é um problema é porque a corrente de Isaac-se é praquilo, assim. Porque no clássico que a gente conhece, né? Pra quem... Depois eles explicam o sentido disso, né? Sim, sim. Mas, assim, pra gente que já conhece a série e o mangá, o clássico e o mangá, né? A gente sabe que a corrente, ela não diz Axia do nada, porque ela tá simplesmente falando com Andrômeda sem motivo. Ela reage ao cosmo do Ikki que tá lá no perigo, né? Na caixa. Na urna da armadura. Verdade. Aí, o que que ela tá reagindo a quê? Fica meio estranho, assim. Dá a impressão de que a corrente realmente é inteligente. É, é. E é ainda mais, ela é intuitiva. É intuitiva, porque ela, do nada, pensar, essa carta é importante, nem sabe nem o que é. Pois é. Nem leu a carta. É, verdade. Então, assim, ficou muito estranho. Eu entendo a intenção deles, mas não ficou legal, não. Não, e narrativamente, eu disse que é um problema, por quê? Porque você mostrou claramente que o Yogi recebeu uma carta do santuário, e visualmente ela é muito parecida com essa que a Shawn recebeu, sabe? Então, eu fiquei pra mim, assim, olha, se as duas suas cartas são iguais, pô, se você faz uma carta igual a outra, uma do santuário e outra da fundação, da fundação não, da Kido, da Siena, sei lá, da Samadhi, do Tatsumi, aí você confunde nós, né? Na verdade, não existe esse anime, né? É, eu tô confundindo tudo. O Guradi é outro. Mas, enfim, se fosse a convocação para a Guerra Galáctica ser igual do santuário, aí você confunde o que tá vendo, né? É, porque você pensa, será que ela foi mandada pra matar? Ah, mas não, porque ela não sabia de nada, ela chega lá, ela tá lá entrando na brincadeira sem saber de nada, sem dizer nada. Porque, assim, se for o santuário que mandou aquela carta, ela não chegou a ler, né? Ela joga fora, ela recebe e joga fora. Não, mas ela chega a ler, porque... Não, ela não abriu. Mas volta pra ela, tá a mão dela, eu acho que depois que a corrente disse Axia, naturalmente ela ia ter aberto e lido, né? Não, porque ela joga a carta sem abrir a carta. Mas e como é que ela ia saber? É que tá. É que tá. Porque parece que a carta era dizendo onde ia ser o torneio. Sim, com certeza era. Porque a narrativa coloca pra gente como se esse fosse o momento da chamada da Guerra Galáctica não tivesse a ver com o santuário. E que ela decidiu ir porque ela pensou no irmão dela, né? No paradeiro do irmão dela. Isso, exato. Pelo menos é o que a narrativa constrói assim. Mas visualmente você tem razão. A narrativa, se a gente lembrar da cena passada, do Yoga lá, você pensa que era mesmo a origem da carta do santuário. Mas pela narrativa do episódio não é. É a convocação da Saori pra ela entrar na Guerra Galáctica. Então, é confuso. Só que é muito confuso, né? A não ser que tenha algo muito específico, que eu não consigo ver em detalhes se tem um selo ali na carta. Porque, já pensou, se fosse a Guerra Galáctica, se fosse o santuário mandando ela matar a Saori, por que a corrente ia dizer a Axia também praquilo, né? Ó, tem um selo dourado. Será que o selo da carta do Yoga era outro negócio? Agora eu vou ficar... O cara é vermelho, se não me engano. Ah, só que me faltava os caras meterem. Mas, sinceramente... De qualquer forma, é uma pergunta, né? É. Quem é que mandou essa carta pra ela? É, porque a gente não viu aquela figura encapuzada, né, também, né? É, então... Também se eu vi isso, né? O negócio do Axia, o Rafael HQ tava perguntando aqui. Alguém fala grego pra saber o que diabos é Axia? Alan, por favor. Explicação sobre Axia. Axia, na verdade, foi uma palavra que foi meio modificada pelo Kurumada. Porque Axia, a palavra do grego que significaria algo de valor, importante, né, por assim dizer, na verdade era de um pouquinho diferente, não é bem Axia. Mas o Kurumada tem essa tendência de modificar as palavras e tal. E escrever errado, né? É. Então, é que nem Explosão Galáctica, que ele chama de Galaxian Explosion. Não existe a palavra Galáxia. Exato, exato. Então, é uma coisa que ele inventou também. Então, assim, Axia, ele meio que pegou uma palavra greca, se não me engano, é Axios, se não me engano. E tanto é que existe a ciência da Axiologia, né, por exemplo. Oh, louco. Mas Axia, desse jeito, não é bem assim o significado que foi atribuído aí, se não me engano. O Michael, que lá da Tyson, é que sabe o mais grego. Ele que estudou, de fato, grego. Pode crer. Mas, assim, se for o Santuário que mandou a carta, até faria sentido, porque o Santuário teria que mandar mais assassinos, mas aparentemente ela não leu. Se foi a Fundação, a gente assume que ela leu a carta, né, depois que a Corrente escreveu Axia, né? E a Corrente, realmente, ela é super inteligente. Aí é estranho de toda... É estranho... Do dois lados é estranho. Que é estranho porque parece com o do Santuário, mas, teoricamente, praticamente, pela narrativa não é. E é estranho porque ela recebeu uma carta e o Seiya recebeu um radar. É. É. A gente não sabe as... Como é que chama? Como é que foi o treinamento da Sean também, etc. Porque o Seiya tava meio fugido também, né? Não sei se ele recebia a carta. Mas é... Mas é até meio assim... É até meio normal, porque no clássico, em M, passado, a gente também não sabe nada dos treinamentos do Shun e tal. A gente só fica sabendo isso lá pra frente, quando começa a saga das Doze Casas, né? Acho que eles nem tinham muita intenção, por um lado, de mostrar tudo, né? Mas enfim... Com certeza, com certeza. Mas o fato é que ela recebe uma carta, a primeira nega, e aí a Corrente convence ela a ir. Essa é a narrativa que eles querem que a gente acredita, né? E aí os sinais que eles colocaram na tela nos confundem porque a gente vai no fundo, né? A gente quer saber tudo. Mas, de todo modo, é isso, né? A Corrente... Aí eu achei... Só um adendo também. Diga. Eu achei engraçado que quando o Shiryu fala os motivos dele, né? Eles usam a mesma imagem do episódio passado. E é estranho, porque a gente vê que nessa sequência aí, quando a Shun se lembra do flashback do passado dela, da infância, né? Eles usam uns desenhos bem bonitinhos. Acho que é até mais bonito que a animação em 3D pra mim, na minha opinião. Ela tá super bonitinha mesmo. E eu fiquei pensando, por que eles não fizeram um desenho estático assim do Doku com a sombra do Doku de Libra atrás, sabe? Isso é uma coisa mais emblemática, né? Ah, mas eles não iam revelar que ele é Libra agora, né? Para os jovens que conhecem. Mas podia ter feito alguma coisa mais significativa, né? Sim, sim. Só mostrando a mesma cena dele. Nem que seja ele quieto, escrevendo, como tinha no anime, né? Que às vezes passava ele escrevendo na casinha dele. Enfim. É que geralmente eles usam essas ilustrações quando é flashback, né? Tipo, a cara do Iolo, etc. Pois é. Pois é, mas como ele tava falando do passado também, né? Porque tanto é que foi uma imagem velha, né? Um flashback do outro episódio. Ah, podia ter sido assim. Já que ele tava falando do passado, tipo, ah, o Mestre nunca fala sobre o passado dele, sei o quê. Podia ter mostrado uma cena do flashback dele também, né? Dele com o cheiro e tal. É, eu também acho que podia ser um cheiro jovenzinho, né? Com o cabelinho. É melhor do que repetir, simplesmente, uma cena que não tem o mesmo significado, né? Sim, 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 sim. Mas ali a gente já viu o cheiro preocupado com essa coisa do lema dos cavaleiros, né? Ele confuso, por que o mestre dele, que ele respeita tanto, né? Então você já começa a ter essa dúvida, entendeu? Essa coisa toda. Beleza, eu tô no 442, gente. Eu parei um pouquinho antes, não sei por quê. Pode ir? 4, peraí. 4, 42... 2, tá. 1, 2, 3 e vai. Eu não faço ideia, mas eu sempre fui uma daquelas pessoas que nunca, nunca desistem de lutar. Eu era muito imatura pra minha idade. Sempre que alguma coisa tava errada, eu só sentava e chorava. Todo mundo me zoava, mas eu não revidava. Não tinha por quê. Mas aí o meu irmão mais velho, o Icky, me ensinou a lutar. Só que em vez de ensinar só como atacar, ele me ensinou a me defender, sem machucar os outros. Ele me mostrou o poder da defesa pessoal. O poder de me proteger sozinha. O meu irmão era forte e intimidador, mas também muito gentil. Usava a força dele pra qualquer um que precisasse de ajuda. E por que ele não tá aqui? Quando eu e o Icky manifestamos nossos cosmos, fomos mandados pra lugares diferentes para nos tornarmos cavaleiros. Meu irmão foi pra uma ilha mais distante. E nunca mais voltou. Eu sinto tanta falta dele. Então, responder a sua pergunta... Esse flashback dela tem muitos problemas, né? Tem? Eu acho muitos problemas. Primeiro porque ela disse que ela era muito imatura pra idade criancinha. Que ela só chorava. E o povo zoava ela, batia nela. Não sei por quê. Não sei por qual motivo. Não explica o porquê. Pois é, esse bullying não tá especificado. E o mais estranho é dizer que não tinha porquê revidar. Você tá apanhando, você tem porquê, tem um motivo melhor pra revidar, entendeu? É verdade. Pelo menos tentar se esconder, né? Alguma coisa assim. Aí, outra. O Icky, a gente era no anime e no mangá, a gente sabe que o Icky, ele sempre defendia o Shun. Ele batia nas pessoas pelo Shun, né? Sim. E aí, não. O Shun, ela fala, não, o Icky me defendia e ainda me ensinou como lutar. E como defesa, o poder da defesa pessoal. Você consegue imaginar o Icky ensinando ela a simplesmente se desviar das pessoas? Porque é basicamente o que ela tava fazendo, né? Sim, sim. E ainda chama isso de defesa pessoal, que é uma coisa que é um conceito bem... Que se aplica muito às mulheres pessoal, né? Aquela coisa de curso de defesa pessoal que as mulheres fazem. É uma confusão de elementos ali que eu acho que não ficou legal. Essa coisa da defesa pessoal também eu não gostei. Eu achei meio... E eu vi no original e ele fala em personal defense, mas eu não sei se ele fala no sentido marcial. Quando você fala em defesa pessoal, realmente você vai numa academia, você faz um curso de defesa pessoal e etc. Pra se defender e etc. Eu acho que o original era mais no sentido de também saber se defender, né? Não ficar só apanhando e chorando, mas saber se defender. Da maneira que você faz, parece que o Icky ensinou pra ela técnicas de defesa pessoal, sabe? Eu não sei exatamente se é isso. Se for isso, eu acho meio tonto, assim. Assim, essa ideia do Icky... Realmente, o Icky que a gente conhece jamais ia bater. Tanto que o Icky que a gente conhece não ensinou ela. Ele ia lá e batia nos outros, né? Não ensinava o Shum a fazer nada. É, porque no clássico eles estavam sendo ensinados de uma maneira... Assim, não era o Icky que tava ensinando ele a lutar. Isso era todo mundo, né? Tipo, ele tava junto com aquele grupinho lá que meio que tinha um pré-treinamento antes de serem mandados pra... Exato. Né? Então, mas você imaginar que sem isso, o Icky ensinar ela a se defender é muito bacana, na verdade. Como o grande irmão, assim, o irmãozão. Pô, será que você vai apanhar? Vamos revidar isso, tal, não sei o que lá. É, pois é. Nossa, pode ser não dar na cara do povo aí, menina. Assim, mas... Sabe, uma coisa mais veemente, né? Não, mas tem uma coisa assim também. Ele, porque assim, se ela já tem isso, e a coisa do Shun também, né? Porque eu acho que ele puxou muito a coisa do personagem do Shun também, né? Essa coisa dele não gostar de bater. Então, se você não gosta de bater, você não precisa apanhar. Aprende a se defender, pelo menos, entendeu? Mas é que tá, eles nem construíram, não colocaram nem isso. É, não. Pois é, porque não foi dito isso em momento nenhum, né? A gente sabe porque a gente já conhece o histórico do Shun. Em nenhum momento eles constroem aquela coisa do Shun pacifista, que o Shun tinha. Tipo, ah, eu não luto, eu não gosto de machucar as pessoas. É, sim, sim. Eu não gosto de lutar. Eu posso lutar, mas eu não prefiro não fazê-lo. Não tem isso aí. Simplesmente eles dizem, eles dizem bem claro. Ah, eles batiam em mim e eu não via por que revidar. É, essa foi a forma como eles lutar, assim. Ah, não sei. Achei muito problemático esse flashback dele aí, mas tudo bem. Mas, por outro lado, essa sininha dos três ali nessa unidade intensiva aí, esse caminhão, essa ambulância, na verdade, né? É a ambulância, né? É a ambulância. Eu achei fofinho os três ali, conversandinho, assim, sabe? Cada um falando dos seus negócios. Acho um super com saudade do Icky. Acho que ficou uma cena bonitinha, assim, sabe? Se tivesse mais construção, é uma boa forma de unir eles, assim, sabe? É, é uma cena que eu imagino tendo acontecido nos bastidores do que a gente já conhece, entendeu? É verdade, é verdade. Na Galáctica e tal. Porque eles meio que param um pouco pra conversar por que cada um tá ali. É, pode crer, sim, sim, sim. E a explicação do Shiryu é ótima, né? Tipo, ah, eu vim porque basicamente o meu mestre mandou. E como ele é muito velhinho, e dizem que ele era um cavaleiro muito importante, embora eu não saiba, eu vim. Mesmo ele achando estranho porque é, sabe, a construção aí foi meio como a da Marim, porque a Marim também mandou o Seiya, né? É, os dois tão meio pelos mestres, assim, pois é. O Seiya comenta isso, inclusive, né? Pois é. Que foi o mestre dele, e a meta dele também tinha feito a mesma coisa, assim. Porque, na verdade, eu acho que também o do Shiryu é um outro motivo problemático desde o clássico, né? Porque ele não tinha motivo pra ir pra Galáctica. Sim. Né? No clássico, no mangá, anime, enfim, ele vai porque ele quer honrar o mestre dele. É, pois é. Porque ele foi grato ao mestre que ensinou a ele a lutar e tal, foi praticamente um pai pra ele, que ele não esperava que fosse assim, né? Quando ele foi mandado pra lá. Então, assim, dá a entender que o Shiryu realmente não tava nem aí por ele, ele tinha ficado lá em Rosário, não tinha vindo. Sim. Mas, em algum momento, ele sentiu compelido aí, em homenagem ao mestre dele. Eu não sei se houve esse tipo de conversa que ele teve no que a gente tá vendo na Netflix, entendeu? Nunca ficou estipulado. É, se em algum momento o Doku disse pra ele, olha, eu achava bom você ir, vá lá, isso ok, eu ia ficar muito orgulhoso se você fosse. Não sei se rolou esse tipo de conversa, a gente nunca soube disso no mangá, né, no anime, entendeu? Ficou só uma coisa meio que parece, parecia antes, uma coisa unilateral do Shiryu. É, uma decisão dele, né? Enquanto aqui, tanto ele como o Seiya foram enviados pelos mestres, e os dois estão meio confusos do porquê que os mestres mandaram-se ir nesse negócio. E isso eu acho interessante até nesse desenho, sabe? Tipo, eles estão ali meio, não a contragosto, mas tipo, não entendendo muito bem porquê que os mestres dele enviaram pra esse negócio que não faz o maior sentido, a mina tá lá com foco de luz, todo mundo lutando entre si, que não pode, ele sabe que não pode. Então eu acho legal que a série pegou um pouquinho disso e debate isso dentro da série, sabe? Eu acho interessante isso. A Shun é o que a gente não sabe mesmo, né? O Rafael HQ comentou que a Shun foi na ambulância só pra ver o Shiryu sem camisa. Bom motivo, bom motivo. É que eles constroem ela, aí tem esse ponto que é parecido com o do Shun, né? Assim, no sentido de que ela é preocupada com os outros, né? Ela, tipo, na luta passada, do mesmo jeito que o Shun no clássico, ela corre lá e tenta socorrer e, sabe? Ela faz o Yoga falar, né? Qual que é o segredo, etc. É, então isso foi mantido do Shun, né? Essa preocupação dela com os outros, né? Que é legal, né? Pelo menos isso. E aí você vê que fica até meio assim, porque eu lembro que quando o Cê sai também da... Da... No episódio passado, né? Que eu não tava presente, mas acho que foi no passado que ele sai da... Da toca, né? Da... Desse lugar aí. É verdade, é ela que vai atrás. Aquela infame cena lá com a... Com o bueiro. Aí que ela é a única que sai pra chamar ele. É verdade, sim, sim. Né? Real, real. Se preocupa do nada, assim. É, é. É a colinha que vai unindo eles, verdade. Bacana. Eu tô no 5,50, pessoal. Tá. Pode ir, Niki? Peraí. Beleza. 5,50. Foi. Peraí. 1, 2, 3, vai. É por isso que eu tô aqui. Eu cheguei. Eu luto usando as técnicas de beleza que ele me ensinou para honrar a memória dele. A memória, ela dá como um morto, né, Wig? É, dá como um morto. Ou seja, o motivo dela que a gente conhecia e dela voa porque pode mesmo aparecer, nunca não é esse, né? É. Ela foi por causa da corrente. Sim. Ai, que coisa. Eu não gosto do estilo desse desenho, do 3D, mas eu acho o Jabu muito bonito, bonequinha. Eu super feri o bonequinho do Jabu, assim, ele é muito bonitinho dele. É. É. Eu não vejo por que lutar desse jeito. Você não acha super nada a ver? Eu não sei por que, mas o meu fone nunca funciona com o Jabu. Não tá vendo aquela armadura de ouro? Ah, saquei. Pelo que eu tô vendo, a gente nunca vai se entender mesmo. Fala sério. Como pode ser tão mole? Eu não sei que joguinho é esse. Mas se eu vim aqui pra lutar, você querendo ou não? Olha o recalque. Desviei. Vai vencer as lutas só desviando, não. Vamos lá, Shun. Não seja covarde. Eu deixo você me acertar uma vez. Vem, cai dentro. Usa essa corrente de portão aí. De portão. Então tá. Agora pausa aí. Cara, esse dispositivo da armadura de Andrômeda, que ela abre a portinha e cai corrente, gente. Super desnecessário isso. Esse detalhe visual. Ai, eu não aguentei. Oi, Isa. Consegui fazer o ponto. Desculpa. Você tá com o episódio, Isa? Tá abrindo ele agora, mas eu sei o que tá acontecendo. Tá bom. Eu acho. É, tá lutando contra o unicórnio. É, começou o truco com o Jabu, né? E assim, esse momento dela desviando e tal, lembra muito o clássico também, né? É, sim, sim. O Shun só desvia e tal. Agora, mais uma vez, fica estranho, né? Porque o Jabu, claramente, ele tá aí querendo armadura, né? É. O Jabu quer armadura de ouro. É, e a Shao, ela, a gente achava, a Shun, né? Ela, no clássico, o Shun vai porque ele quer encontrar o irmão dele, né? Porque tem esperança de que ele apareça, né? Uhum. E ela, aparentemente, foi só porque a Corrente mandou. É. Deu como morto, né? O esquisito, mas... É, a Shun é muito esquisita mesmo nessa série aqui. É toda assim, a confusão que eu sinto é que os autores, os caras lá que escreveram essa série, quando foram compor a personagem, ficaram naquela coisa de vou trazer um pouco do Andromeda que todo mundo conhece, vou querer fazer, vou querer fazer o, pontuar que ela é uma garota, que ela é sensível e tal, e também vou querer pontuar que ela não é uma mulher indefesa, que ela é durona. Sim. Então fica três coisas que às vezes... São três mensagens conflitantes, né? É, que às vezes conflitam uma coisa com a outra, assim, você vê que aí no discurso da depois, ela, sabe? Porque uma hora ela tá, não, não quero lutar, será que você tá vendo que não tem sentido? Vamos, sabe? É o Shun Antico falando, né? Mesmo não usando o discurso pacifista dele, tipo, ah, não gosto de lutar e tal. E aí depois ela vai e diz uma coisa, né? Que ela diz, ah... Ela vem com aquele papo de... O Jabô até fala, né? Isso vai aparecer depois, que ela nunca desiste, não sei o quê, e ela tem essa imagem que é, tem essa imagem durona, tipo, ah, eu sou aquela que nunca desiste da luta, eu sempre... Se tem uma luta, eu vou lá e entro na luta. Que é uma coisa que, sabe, não condiz nem com a mensagem do Shun e nem com o próprio flashback, onde ela, basicamente, era ensinada a só se defender. Não sabe o que fazer com o personagem, né? É por isso que não deveriam ter trocado o gênero do personagem, se quiserem, se nós menina, botar boa a China ou a Marinha, ou então colocar uma personagem original que não ia fazer falta. Criaram um vilão original, então fazia. Pra mim, eu sempre vou defender que era o momento perfeito pra inserir uma sentia na história, entendeu? Exatamente. Exatamente. Era pra ter colocado as sentias nessa história. Faria muito mais sentido. Podia, podia. Era a época ideal pra isso. Eu tinha gostado muito mais dessa serenagem fake, se eu tivesse tido essa ousadia de incluir as sentias nessa dinâmica que a gente conhece da série clássica, né? Ah, eu não tinha pensado nisso, mas era uma boa ideia mesmo. Principalmente essa que a Atena, todo mundo reconhece ela e ela está em perigo, né? Ela realmente precisaria das sentias do lado dela. Exato. Nossa, é verdade, cara. Não é mesmo? E nem precisava ser... Só um deslutinho, qual minuto vocês estão? Sete e onze. E nem precisava ter chamada ela de sentias. Não, é verdade. Não precisava nem ter falado nada. Se botasse uma personagem feminina do lado dela o tempo inteiro, pra nós já iria fazer sentido. Sabe uma coisa que ele devia ter feito? Pelo menos. Cara, eles deviam ter tirado o Tatsumi totalmente e colocasse uma sentia no lugar. Pronto. Asumiu. Botava aqui no lugar. Qualquer uma que fosse. Pronto. Tá perfeito. Tatsumi tonto, faz só... É chato. Só um Tatsumi. Saca? Voz do seu madruga, nada a ver. Se a gente tivesse colocado uma sentia ia ser muito perfeito, cara. Ia dar uma quebrada na dinâmica que o pessoal conhece, mas ia ser legal. Ia ser muito bacana de acompanhar. Ia ser condilente. E abriria espaço pra outras coisas futuramente, né? É verdade. Um pouco mais útil, né? Porque daqui a pouco a gente já sabe que o Tatsumi vai sumir totalmente, né? É, mas enfim. Já foi. É o que nós temos aí, então... Exatamente. Vou mandar mensagem pro Gene. Agora, olha lá o Shiryu ali. Tinha acabado de morrer. Tá ali já. Já tá, né? Bonitinho, com armadura e tudo. O bonequinho já tá prontinho. Mas olha como os dois já estão juntinho, amiguinho. E no fundo tá quem? Só o gatinho ali, ó. A parte aí. Ai, meu Deus do céu. Só um detalhe também pra falar do Jabu, que eu achei bem legal. É que ele tem toda uma movimentação de lutador mesmo. Eu achei muito engraçado, né? Como os outros não tem. Por isso que ele é bem bonitinho. Ele tem. E ele é todo... É. Como eles aparecem pra mim bonecos dando, né? Exatamente. Ele tem essa postura dele de... Sabe? Todo... Ele é todo... Como é que diz? Ele é todo... É... Quando você... É imperativo. Ele é todo imperativo. Sim. Eu acho ele super engraçadinho. Ele é. Ele tem a... Ele é. É que eu concordo. Ih. O Jabu aí tá... É a coisa mais simbática do mundo. É a Boa. Ele era chato, agora ele tá muito legal. É, ele parece aqueles coelhinhos da Duracell, assim. Coelhinho da Duracell é o melhor. O Jabu de coelhinho da Duracell. Sim, sim, sim. Boa. Bora então, Site11? Bora. Sim. Um, dois, três e vai. Você coloca as correntes? Mas que porcaria é essa? Pô, param a animação. Não mostra nada. Que porcaria! Ah, e aí ainda tem todo esse discurso, né? Das correntes não serem armas. Mas elas são sim. Que doideira! Parece muito com a grande nebulosa de Andrômeda vista no céu noturno. Tenha cuidado, Jabu. Quanto mais se aproximar das correntes, maior a chance de ser derrotada. Que imagem louca, velho. Agora vai dar uma tidurona. Seu papo furado não esconde seu medo. Se prepara pra morrer, galope do unicórnio! Corrente de Andrômeda! Acabou! Parabéns pela vitória! Vamos comentar essa animação estática aí, Ana! Pois é! Aí... A cena já não é muito impactante, eles dá pouca animação aí, entendeu? Então, mas eu ainda acho... Poderiam ter usado... Desculpa, Mazzei. Eu acho que poderiam ter usado mais ou menos o que foi usado no anime clássico, se eu bem me lembro, né? Quando a pessoa pisa dentro daquela estrutura ali, acontece alguma coisa ali, mas não é exatamente um ataque ali. Ela já está lançando a corrente na cara dele. Aham. Sei, sei, sei. Ela já é meio, né? Sei lá. Ela está acurando a cara dele, ué. Para quem não estava afim de lutar e estava só se protegendo com as correntes, depois usar esse acorrentado na cara dele, achei meio... É, ia ser muito mais legal, né? Se ele dá um chute e a corrente vai traçar ele sozinho, né? E o chato é que o Jabu, que a gente conhecia, ele realmente sai ferido da luta. A corrente realmente causava um dano sério. Totalmente, né? O anime, inclusive, mostrava a corrente atravessando ele, assim, sabe? É, era bizarro. Sangue e tal. E aí, não, ele leva uma porrada da corrente só e acabou, assim. Ele fica lá e... Ah, mas ninguém está falando, né? Eu faço minhas palavras do Yoga, seja lá o que foi isso aí, essa luta aí. Que realmente foi estranho demais. É, foi rápido, né? Não só foi rápido, como mais uma vez não tem impacto, assim. Você levou, sabe, um peteleco e acabou ali. É, não, ele levou uma correntada, tomou choque. A consequência não parece condizer com o que aconteceu com ele, né? Pois, então. Mas nunca tem consequência, esse anime não tem sangue, gente. Não, consequência tem. Ele caiu, derrotado e perdeu, mas não teve impacto. Não acho que teve impacto. Eu acho que não teve impacto, não. Eu acho que foi muito rápido. Não teve nada, a gente só piscou e pronto. Não, mas a gente viu a corrente, bateu no cara. Ué. Pois então. Só mostrou, e nem impacto de verdade teve, assim. Mostrou uma parada dele com a corrente sacada nele, assim. É, foi um golpe de... Eles não deixaram nem a gente sentir o impacto, não era tão grande de vocês. Não deixaram nem a gente sentir, assim, a pancada, assim. A gente já aparece a cena estática nele lá e depois aparece ele caiu no chão. É. Pois é. É, a animação que eles escolheram, sei lá. Eu acho que, sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que isso... É, porque no outro episódio, os caras gastaram um quadro lá na noitinha do Shiryu com o Seiya. E às vezes eu acho que além de ser uma economia, é realmente uma homenagem, eu acho, ver esse tipo de coisa que eles fazem. Não sei se é o tipo de coisa que eu gostaria que eles homenageassem da série clássica, sabe? Eu prefiro lutas, né? Não que eles peguem a parte que está todo mundo estático dando golpe. Tipo aquela coisa de dar o golpe ao cara no fundo, sabe? Isso é mais homenagem. Porque eu acho que eu ficaria bem sem essa homenagem. Eu preferia que tivesse homenageado outras coisas. Não, é, porque você vê que eles cortam muitas coisas, assim, sabe? Tipo, na hora que ela bota a corrente no chão, do nada eles cortam a corrente, ela está todo espalhadinho. É, mostra tudo a coisa, né? E aí agora você vai ver de novo a corrente se mexendo aí, enfim, a sequência você vai ver aí, como também não é tanto animado também. Sim, 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 sim. Pois é. Boa. Estou no 8 e 8, gente. Tá. Pera lá. Tá tudo pronto? Sim. Uhum. Uhum. Um, dois, três, vai. Vai lá o que tiver sido isso. Suas correntes têm vontade própria? Olha lá a corrente mexendo. Difícil. Estão só me alertando. Só aí, só essa parte. Deve ter alguma coisa perigosa por perto. Tem alguma coisa errada. Dá pra sentir da cabeça aos pés. Na verdade, eu nunca vi as minhas correntes desse jeito. O que está acontecendo lá embaixo? Tem alguma coisa errada. Sim, todo mundo já notou que tem alguma coisa errada. Ô carinha esquentada. Ele não tá aqui. Os médicos já levaram ele. Não, tem alguma coisa perigosa vindo em nossa direção. Uma ameaça pior do que qualquer cavaleiro. Cuidado, não cheguem perto. Se o inimigo tocar minhas correntes, vai levar a um choque de 10 mil voos. Mas a gente não é inimigo, Su. É, mas também não somos muito amigos. Uhum. Que homem. É, foi um bom diálogo. O que foi isso? Dá o pauzer aí no iCat, bonitão. Ai, ai, ai. Deixa eu ler aqui um pouquinho do nosso bate-papo pra ver o que o povo tá falando. Mas já temos aqui a revelação de que a armadura do Sagitário, né? Não tem aquela história da armadura louca lá? Aquela armadura... Feia demais. Armadura feia pra boneco. Ela é bem parecida, inclusive, com a do Clássico. Tem algumas alteraçõezinhas, mas ela tá lindona. Tá, de parabéns. Isa, o que você tá achando do episódio que tá agora? Episódio da Sean. Eu não sei, mas é aquilo que eu cheguei a falar antes. Que eu achava que eu não ia gostar dela, mas eu acabei gostando. Só que ela é tão desnecessária. Verme. Tipo, ela é legal, mas ela é tão desnecessária, mas tão desnecessária que é triste. O que você gosta nela? Então, eu tinha gostado do primeiro momento, que seria a primeira cena que apareceu, que ela parecia ser mais molecona, parecia ser um pouquinho mais do estilo da herda e da show. Só que depois eles esqueceram disso e ficou uma coisa bizarra entre o Shun do Clássico e uma personagem totalmente nova. E por isso que ela acabou estando totalmente desnecessária. Porque ou deixavam o Shun, como a gente conhece, e terem colocado a Shoko, uma Sentia, qualquer, sei lá. Se eles tiveram tempo pra criar um personagem original, eu colocava uma Sentia original, uma Amazon original. faria muito mais sentido do que fazer um personagem que, no meu bem, tá totalmente bugado, bizarro e desnecessário. Ela é fofinha, mas... não. Tá com o coração partido. O Rafael HQ comentou que, pelo menos dessa vez, o Iki não tava fazendo contorcionismo dentro da caixa da armadura. Ah, mas nada ganha da entrada do Iki no anime clássico, cara. Aquela entrada não tem, não existe, cara. É uma... Cara, é a melhor entrada do Iki, inclusive. Qualquer vilão que já tenha, cara. É maravilhosa. Pô, cara, cai raio dentro do estádio, cara. O cara hackeou o esquema de ambiente, sabe? O cara, meu, apagou a luz, foi, isso tá louco. Foi muito foda. Ele disse que o Ioga é pau no cu. Pô, o Ioga tá maravilhoso nesse desenho até agora. Tá incrível. Ou seja, pau no cu. Pode ser. É verdade. Pode ser, pode ser. A Anne disse que a Shun é sócia da Light. Ai, meu Deus do céu. O Linton Maia disse que 10 mil volts é muita coisa, né? Que quando o Jabu caiu, deu pra ver que ele foi eletrocutado também. É, o Jabu deu uma sofrida. Tanto que ele nunca mais voltou. É, foi, né? Mas... Nunca mais voltou. Porque, se a gente lembrar bem, os outros quatro que apanharam, foram lá, deram tchau. Ah, falou, galera, a gente tá indo embora. O Jabu... O Jabu saiu carregado, coitado, né? Exato, né? Nunca mais vimos. Ai, ai, ai. Ó, a Anne comentou aqui, ó, Isa, que o Jabu parece o Adrian, de Miraculous Ladybug. Acho que é por isso que eu achei. Olha aí, pode ser isso aí também. Como eu não acompanho o Ladybug, não... O Adrian é o... É bem parecidinho mesmo. É o amigo dela, né? Acho que ele é meio mistura entre o Jabu e o Yoga, viu? O... Quem? O Adrian? É. Ele é o gatinho, não é? Isso. Ah, pode crer. Mas, 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 mas... Tem sim, tem Yoga nele, tem Yoga nele. O Alberto Carlos disse que tinha que ser o Iki Mulher, pra criar o elo entre o Seiya e a irmã perdida, que pode ter mudado com o tempo. Olha, isso é legal também. É, eles podiam ter feito tudo o que é melhor. A gente tinha pensado nisso, né? A gente tinha levantado essa bola de... Eu ia achar foda. De fazerem alguma coisa com paralelo, né? Embora eles tenham feito do jeito que deu pra fazer, conforme tá, né? Ah, mas foi muito, muito mal feito, não, o jeito que fizeram. Não, foi, lógico, mas eles fazem o paralelo, tipo, ah, que nem quando o Seiya fala lá de André, tem gente que daria tudo pra... Pra ter a irmã e tal. Mas aí é muito profilinha, né? Gente, peraí, que as gafas estão invadindo o meu quarto. Quê? As gafas estão invadindo o meu quarto me arranhando. Então, muta aí, depois você volta. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Na série clássica, não. Ah, o Linton Mai diz que o Kurumada não ia deixar colocar personagens que ele não criou no meio dos principais de jeito nenhum. Não na série clássica, pelo menos. Hum, esse é um... Mas o Kurumada criou. Será que não? Porque o Kurumada acho que não liga. Não, mas dentro do grupo do 5, não. Mas não é bem, eu não sei. Ah, sim, é verdade. Se fosse a Mi ali do lado do Tatsumi, acho que ia funcionar bem. É, pode crer. Mas, por exemplo, aquela ideia de ter um sexto cavaleiro, que seria uma mulher, por exemplo, totalmente nova, acho que seria muito avançado pro Kurumada. Esse é um bom pensamento, né? Isso exigiria dos atores da série, porque eles mexeriam em muita coisa ali, principalmente no... Incluir mais um personagem não seria uma nossa, mas eu acho que demandaria deles muito mais esforço pra adaptar a história. Porque teria que contar com o personagem, inventar uma luta pra ela, entendeu? Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, gente. Cinco é um número mágico, gente. São cinco no Tokusatsu, são cinco centais, é cinco, tem que ser cinco. Mas eu acho que dava. É, cinco dedos numa mão, gente. Se fosse... Se fosse uma personagem criada com um intuito... Que a função é, eu vou ficar o tempo todo sendo a guardiã da Saori. Isso, aí tudo bem. Vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou ficar aqui do lado da Saori. Isso. Então, ela teria essa função. Ela só se envolveria junto com os outros quando tivesse uma luta maior. Talvez, é. Eu não sei o quanto isso ajudaria, por exemplo, A representatividade, que é o que o Eugene queria com a Sean. Alguém no grupo principal ser mulher. Entendeu? É, só botar ela nas lutas que eles se metem. Tipo, ela não seria a pessoa que estaria na Guerra Galáctica, mas seria a pessoa pra eles. Que teria as informações. Que enfrentaria o exército lá, absurdo, com eles, entendeu? Que enfrentaria os Cavaleiros Negros. Eu acho assim, acho que daria pra tirar o Shiryu e deixar a Mi lá. E aí, rolava... Que? Vou te dar uma chance de reformular essa frase. Não, porque assim, tem que ser cinco, gente. Não tem como ser seis. Só fazer a experiência do Ômega. Não dá certo. Mas o Ômega foi legal, eu acho que... Ah, mas o Haruto fica muito... Desfavorecido. O Haruto foi... O Haruto foi um personagem que não foi bem desenvolvido. Uma ideia ia destruir essa ideia completamente ao longo da história. Então... O Haruto podia ter morrido, que ninguém... Nossa! Não, se ele tivesse morrido, ia ser foda. Se ele tivesse morrido, ia ser foda. Mas como morrer... Eu acho que... Que ele... É, o Haruto... É uma coisa pra gente... Mas seria legal a gente até comentar alguma coisa um dia. Mas realmente... É, ele ficou muito avulso, cara. Eu acho que a ideia de ser seis não é um problema. Só que realmente demanda mais criatividade dos escritores aí pra criar uma situação onde um sexto componente tivesse os desafios e tal. Porque sinceramente, a Shun também não faz muita coisa nessa série aí. Mas agora indo pro seu time, Alan... Na verdade, Cavaleiros do Zodíaco não são cinco. São quatro. Porque o Ik só aparece quando ele quer também, né? É. É um grupo de cinco, na verdade, né? É um grupo de quatro e, eventualmente... Porque o Ik, ele tá mais pra Ranger Verde do que parte do grupo, sabe? É. Né? Então daria pra fazer assim. Mudei de ideia. É, porque tipo, em ômega não são só cinco. Lógico que ambas não é cinco. Lógico que fica mais ou menos cinco certinho. O E-Santi achou, mas... De qualquer forma... É porque é aí que tá... É o que não entendo é isso. A... Sabe? Na dinâmica das lutas e fazer... De outra forma. E incluir outros elementos e tirar coisas. Sabe? Se fosse pra fazer tudo isso... É o que eu penso. Se você vai mudar uma... Fazer uma adaptação com muita mudança... Então muda de um jeito que, sabe? A grade de um... Coisa que... Sabe? Se... Se é pra mudar. Se já vai mudar muita coisa. O que é que custava logo ter... Uma mulher na equipe, logo? É, eles colocaram, teoricamente. Não, mas incluir uma mulher. Não simplesmente... Entendi. Eu entendi o que você falou. Um homem e colocar outra mulher no lugar. Sim, sim, sim. Mas enfim... Como eu falei, a gente fica discutindo... Já foi, né? Mas não tem sentido, porque já foi. Não tem mais o que fazer. Exato, agora já foi. Seria o caso de um podcast... Até que eu queria ter feito um de Sentia Show. Que era corrigindo Sentia Show. E um corrigindo a série Netflix. O que a gente gosta de ter visto e que não teve. Mas enfim... Quem somos nós? E o corrigindo a série clássica, Alan? Ah, esse eu queria estar na primeira fila. Isso aí já existe há tanto tempo. Essa discussão é uma novidade. Tem tanta gente querendo corrigir a série clássica. Tanto é que essa patacoada aí... É uma tentativa de refazer a série de um jeito diferente. Não, mas eu não acho que aqui... Para alguns... É. Para alguns... Para alguns pode ser uma tentativa de corrigir a série clássica. Eu acho que não, mas para alguns pode ser. O Linton Maia tem que corrigir o mangá também. Tem que... E quem sabe o Kurumada vai fazer isso se ele realmente for relançar. Eu acho que não tem que corrigir nada, gente. A gente tem que aceitar a gente que veio. Corrigir as coisas. Quem somos nós? É, eu também acho que não. Acho que a gente tem que lidar com as coisas como é. E eu não acredito que seja uma questão de corrigir. A menos que... Sei lá, se tivesse uma coisa muito racista na história. Ah, sim, sim, sim. Enfim, aí eu acho que era uma coisa que tivesse que falar de corrigir. Mas do jeito que a série está, ela tem os problemas dela. O mangá também tem os problemas dele. Enfim. Mas eu não acho que é uma coisa que tem que ser corrigida. Eu acho que a gente tem que lidar com o que tem. Exatamente. A história tinha que se autocompletar, né? É uma coisa que eu acho muito mais louvável. O mangá, o anime. Eles vão se desenvolvendo e ele mesmo vai tentando suprir as próprias lacunas que você vai sentir do que tem. Entendeu? Sim, sim. Não precisa você fazer um reboot todinho e enfiar coisa onde não tinha pra poder corrigir. Entendeu? Mas eu não acho que nem foi isso que eles quiseram fazer. A galera tem essa percepção. Mas eles quiseram pegar o mangá, quer dizer, pegar a história e traduzir pra uma nova mídia, na verdade. Como fizeram pro stage, como fizeram pro mangá, como fizeram pro desenho e como fizeram pro CG agora. Como vão fazer pro live action, né? Pegar a história e vão traduzir pra um novo lugar. pra ver como é que fica, né? Não é... Ah, é aqui vamos corrigir. Não, vamos adaptar. É, eu sei. Mas é como eu te falei, tem gente que considera isso. Então, aí a gente... essas gentes aí... É, acontece. Tem todo tipo de... A gente põe no cossito dessas pessoas. Aí, aí. É, eu tô no nove e treze. Bem bonito aqui na armadura de Sagittarius. Nossa, eu deixei rolar mais. Que é esse, gente? É que eu falei no iCat, mas eu parei bem pertinho no iCat. Nove e treze. Ok? Boa, boa. Quando estiverem prontos, aí me avisem, gente. Tá, ok, ok, ok. Beleza, Isa? Pronto. Um, dois, três, vai. Tcharam! A urna da armadura de ouro se abriu sozinha. Que bizarro. É pior do que bizarro. Olha, o braço direito não tá lá. É pior do que bizarro. É super bizarro. Que tremendeira é essa? Estamos sendo atacados. Ah, não. Pior parte. É, esse episódio pra mim é bem difícil, viu? É, isso é duro. Aí eles gastam boa parte do episódio com esse negócio aí. Nossa. Exato. Fico só repetido, né? Mesocena. Mas é tudo, como eu disse, é tudo banco de imagem. Eles fizeram download de tanque, download de helicóptero. Olha lá, a torre do Ozovete. A torre dos Vingadores. Não estamos enfrentando resistência. Isso não vai durar muito. Seu trabalho é capturar o cavaleiro de Pegasus e matar Saori. Eu tenho outro agente que vai atrás da armadura de ouro. Sim, senhor. Senhorita, temos que fugir. Eu tenho um avião de prontidão. Eu não vou fugir, Tetsumi. A senhorita está impedindo. Imagina a Mi, cara, fazendo tudo isso. É, agora tudo imagino agora ela. Nossa, é muito melhor, cara. Eu não sei quem são vocês. Mas isso não importa. Vocês não vão entrar nessa propriedade. Eu não vou permitir. Eu até consegui derrotar o cavaleiro de Brons. Ai, meu Deus. Eu até consegui derrotar o cavaleiro de Brons. Bom, bom, bom. Só decepção. Que é o negócio do Cosmos que o Alan falou, né? Vocês devem ter levado uma porrada na cabeça. Só foi ótimo. O que não engraçado é o Seiya dizer assim, Gurad, só porque ele viu o Geno. É um bunker que já tem um furo. Enorme. Lutar contra exércitos não está no contrato. Os cavaleiros são proibidos de se envolverem em muitos pessoas. Toma tiro então, Yoga. E os cavaleiros não devem usar seus poderes contra pessoas normais. É errado. Errado é não fazer nada. Os cavaleiros existem pra isso. É por isso que temos esses poderes. Pra fazer alguma coisa. Corrente de adúrida. Minha armadura é resistente o bastante pra aguentar os mísseis. Agora a de vocês eu não sei. Estamos só em quatro aqui. Contra um exército inteiro. Oh, que desafio. A julgar pelo som de tiros de armas de fogo devem ter trazido um exército. E essa tranqueira. Ai, meu Deus. É ridículo, é ridículo. Essa tranqueira. É tranquilo. É, porque no começo ele se comporta como se fosse uma comunicação, né? Um negócio que a equipe está lá não sei aonde. Aí eles ficam fazendo ela como se fosse um robo literalmente. Que era o que ele disse que não era antes. Pois é. Quando eu era criança, Guradi atacou minha irmã e tentou me matar. Eu não tinha forças naquele dia. Mas agora eu tenho. Bolinha neles. Não digam que eu não avisei. Ela está bem faceirinha ali para brigar com esse pessoal, né? Não tem nada daquela coisa de só se defender. Pois é. Tipo, uma outra ela está... Ela está desse jeito e na outra está o estilo do clássico. Por isso que ficou uma coisa muito pulgada. Todas as pessoas não decidiram o que ela vai... Era para a gente ser aliado. É, muito bom. Ué, eu achei que a sua super armadura aguentasse até mesmo um ataque de míssel. Fica ligeiro, Shiryu. Para de mirar na gente. Não faz muito sentido. Ele no meio da luta está jogando. Contra, é? É o que o Seiya fala. É, parece que sim. Não, mas eu sei o que o Seiya fala. Mas não faz sentido a narrativa. Porque ele no meio da luta está perdendo e batendo Shiryu. É uma tristeza. Só para ele ficar esperto. Só para ver se ele está esperto. Se a gente não consegue nem se ajudar, como é que a gente vai ajudar a Athena? Senhorita, por favor. Se somos conta-nosos, quem será conta-nosos? Vamos dar uma pausa e comentar essa cena aí. Se comer cena, que nem acabou ainda essa porcaria. Cara, é muito desinteressante. O que eu acho foda é que o cenário é desinteressante. Os caras estão no deserto. Puta guerra chata. Não tem nada que chama a atenção. Não tem nada que está explodido. Sei lá, sei lá. Vai ter um exército, sabe? Sei lá, bota uns prédios, umas paradas que quebram. Sei lá, sabe? Uma coisa que você sente que, porra, é um perigo. Agora os caras estão no deserto. Tem um negócio chato. Você está querendo demais. Ah! Se eu estivesse mais... Ah, ok? Tem que ter mais informação. Ah, mas os caras baixaram tudo isso aí, velho. Ia ter que mostrar a gente... Ia ter que mostrar a gente correndo, gritando no meio da rua. Ai, meu Deus, essa coisa... É, tem isso também, né? Enfim, ia demandar um monte de coisa que eles não estão querendo fazer. É mesmo o motivo pelo qual a Toyin Imation sempre fazia os tokusats brigarem na pedreira da Toyin. É verdade. É que o deserto se fosse pelo menos um canyon, sabe? Uma coisa... Um outro esquema com algo mais claustrofóbico. É muito feio esse cenário, cara. Muito sem graça. E vamos combinar que esses poderzinhos de bolinha que eles estão soltando também é outro negócio. Esse conceito é tudo errado que eles lançaram. Nossa, péssimo, péssimo. Soltar bolinha é o cúmulo. É tipo aquela bolinha de energia básica do Dragon Ball, sabe? Só que a casa deles não é assim, cara. É outro esquema, velho. É outro esquema, velho. Ah, não dá. Mas eu entendo qual foi a ideia. A ideia é, tipo, nós temos quatro pessoas que não se entendem, que precisam se entender por Atena. É isso que o Seiya fala. Mas não conseguiu ele fazer muito bem. Eu adoro a cena do Yoga. Não me convenceu. O Yoga devendo bala em cima do Shiryu. É maravilhoso. Eu acho engraçado que durante essa luta, esse combate aí, eles começam a... Tinha todo um discurso de, ah, não, podemos matar. Sim. E de repente, eles estão ricocheteando o bala e matando a galera todinha ali. Uhum. Não, e os caras atiram, atiram, atiram e não afetam ninguém também. É impressionante. Pois é. Olha, esse gurado tá gastando dinheiro a sua, hein? Eu não sei. Ele devia ter mandado aqui os cavaleiros negros dele lá já, velho. É, era um momento de ter inventado, de mostrar a ameaça de verdade. Já botava os cavaleiros negros ali. Esse momento aí, cronologicamente, do que a gente conhece antes, era um momento que os cavaleiros eram armaduras da roubada, os cavaleiros de bronze se separavam. E cada um enfrentava um cavaleiro negro na cidade de Tóquio, né? É, é verdade. E aí você tinha uma amostra de que cada um era capaz de fazer, e ao mesmo tempo tinha um trabalho de equipe ali, né, deles ali, né? É verdade, é verdade. E aí, não, eles tiraram tudo isso e jogaram o exército genérico num local genérico e piadas. Não, mas é... Aí, de novo, eu volto naquele negócio que você tá sendo injusto, porque esse episódio é maravilhoso. Não, é injusto porque é o melhor diretor, aquele foi dirigido pelo cara que fez o Abel, por exemplo, sabe? É, cara, é muito foda. Não, mas eu tô sendo injusto porque você mesmo não gostou também do que você tava vendo. Não, eu não gosto. É, mas é que comparar é sacanagem, pô. Sacanagem. Mas é como eu falei, é impossível não comparar. A gente não tem... Não, não, sim, pode comparar. É que o qualidade é muito cima. Nós não temos condições de não comparar, porque nós conhecemos e vivemos assistindo esse revento. Bem na revento. Então, assim, é impossível a gente não comparar. É impossível. Assim, a gente pode até fingir, fazer de conta, tacar um tijolo na cabeça e fingir que não existiu. Não, assim... Eu falo que é injusto porque é o pior momento dessa série comparado com um dos melhores momentos, cara, do clássico. Aquela perseguição dos cantores negros é muito legal, cara. É muito bacana. Mas é que tá. É aí que tá. Nem todo mundo tem essa percepção. Muita gente... Muita gente que a gente vê do fandom, né, botam toda aquela coisa da Guerra Galáctica, todo o começo do anime, tudo no mesmo saco de que é um desperdício, que era uma besteira, que era... A gente só consegue ver essa... Eu faço parte dessa porcentagem. Ah, vai dormir aí, Isa. Pois é. Então, assim, a gente só consegue perceber essa distinção. aquelas... Bem trabalhadas no passado, quando a gente começa a colocar em perspectiva com relação a isso. Também quando a gente para pra analisar bem, como a gente analisou naquele dia que a gente assistiu o episódio, prestando bem atenção e tal. Exato. Se vocês forem no canal, gente, do podcast do canal, aqui mesmo no canal que você tá, e for na busca do canal e procurar a perseguição do Fênix Negro, eu tenho a cena separada porque a gente fez no aniversário do diretor. Qual que é o nome do diretor, gente? Meu Deus do céu. Qual é o nome dele? Naquele episódio? O Bom, o Bom, o Bom. O que fez pro Algo do Céu. O Yamauchi? O Yamauchi. Ele que dirigiu esse episódio. Então, assim, presta atenção nessa cena, cara. Essa cena é incrível, do começo ao fim, cara. E se você parar pra pensar, eles levaram, acho que basicamente o mesmo tempo. A quantidade de tempo que eles levaram aquela sequência toda é pra isso. Não, muito menos, porque não acabou essa cena aqui ainda. Tem mais ainda. Então, puta, é uma série de cortes, você vê o puta yoga em cima de um negócio de construção gigantesco queimando o Cosmo lá em cima, saca? Porra, muito maravilhosa essa cena, cara. Vai embora. Enfim, a gente entende o propósito, como você falou. O propósito, o Jota, aquele grupo de que não se entende. Pra lutar contra um inimigo comum. Mas podia ter sido inimigo, pelo menos, melhor, né? Exato. Era pra ter sido... Se fosse pra fazer um exército, um exército de cavaleiros negros, máquinas, pra enfrentar eles, tem alguma coisa mais... Podia fazer aquela sequência da abertura, que a gente não viu. É, exato. Putz, exatamente. Podia ser aquilo, pronto. Bota uma galera, nem que sejam eles atirando, mas aí os quatro vão dentro da galera e sai dando porradaria em todo mundo, saca? Aí ia ser foda. Podia ter sido melhor. Sim, sim, sim. É, pois é. Ou então, nem que eles tivessem indo pra... É, que tanque, helicóptero, é um negócio muito... E eu lembro que assim... Eu sei que pra americano... Eu sei que pra americano... Mas nem americano gostaria disso, não é possível. É, eu acho que isso é uma coisa americana. A galera deve pensar... Poxa, um exército é uma coisa assim, nossa... Muita coisa. Então vocês devem pensar que isso é o auge do desafio que eles podiam mostrar pros cavaleiros ali. Só pode sair isso. Ah, mas é que assim... Por exemplo, pra americano, a gente fala muito... A gente critica muito com razão esse belicismo, né? Mas quando eles estão... Fazem cenas com tanques, com helicópteros, etc. Do ponto de vista de filmografia, você tem que ter um referencial, tipo um prédio, um helicóptero que parece que tá rasgando, tá fazendo umas curvas loucas. Agora você bota no fundo, tira, caraca, o céu de brigadeiro, um deserto. Cara, que graça tem se colocar um negócio assim, sabe? Não tem a menor graça. Ainda vai ter daqui a pouco um avião de... Nossa, de tubarão, um negócio horroroso. Sabe que então tá tudo... Você não lembra disso? Espera aí, espera aí. Eu não vou já mostrar. Ah, é muito péssimo. É porque depois de um tempo eu fiquei só ouvindo episódio em francês, alemão e parei de assistir. É como o Alan falou também. Tem a forma de usar. Assim, o meu problema não é ter o exército ali. É como você interage as duas coisas. Aí fica um de um lado atirando, o outro do outro atirando bolinha. Aí fica terrível, cara. Ficou muito ruim, né? Sei lá, mete os caras, pisa lá no tanque, joga o tanque pra cima. Sei lá, faz alguma coisa, né? Ai, ai, ai. Bora lá. Ó, o Linton Maia disse que foi ver lá o vídeo da perseguição. E ele disse que as roupas dos caras dos helicópteros são iguais do exército do Gurad. Ó as referências aí. Com certeza ele viu aquele episódio. E fez errado ainda. Ai, ai, ai. Bom, eu tô no 14 e 41, tá? O Tatsumi, que deveria ser a Mi, alertando a Saori aqui. Que deveria ser a Mi. Que desgraça, né? 14 e quanto? 41. Fechou. Fechou aí, todo mundo? Ok, ok, ok. Deixa eu cortar a música, peraí. Boa. 1, 2, 3, vai. Eu não vou conseguir te proteger. Não, eu acredito nos cavaleiros de bronze. Eu sei. Não aguenta, vai dela. Correio, que é a Saori. E lá vai de novo o exército. Exato. E vai bolinha em cima do exército. Uhum. Agora eu fiquei pensando, tu falou que poderia ser... Ahn... Num... Num cânion, né? Alguma coisa assim e tal. Mas aí não poderia ser no deserto. Teria que ser num lugar totalmente diferente mesmo. Sei. Claro, o Shiryu com o helicóptero no fundo. Pra ser cânion tem que ter água, mas aí, basicamente é isso. Ahn, sabia. Sim. Se a ação do rio vale formar cânion, você vai marcar. Ahn... Dizia o professor de geografia muito tempo atrás. Pra cima de mim? Ah lá, a cena toda é uma que atira de um lado, outra que atira de outro. Ai, gente, que... É tudo... Esse episódio me deixa muito triste. Porque eu não consigo, sabe? Já tava ruim no trailer. E o trailer era só um pedacinho. Aí eles estenderam isso ao máximo que eles podiam, sabe? E não acabou ainda. Jesus, velho. Que sofrimento isso. Já perguntei mil vezes. A gente tá segurando o exército do Gurate, mas você tem que ir pra aquele lugar que eu te falei. Ou seja, a culpa é da Saori. Se ela tivesse ido embora mais rápido, você já teria terminado. Detalhe, levada armadura, né? Que ela podia... É. É! Se fosse a Mi, ela teria escutado. Pronto. Ele você escuta. Ah, viu? É que ela tem interesse. Qual é a dificuldade dela de ter ido lá e apanhado a armadura de ouro? Não sei também. Eu não entendi. Ah, é só o argumento da série, né? Pra justificar... Lê o tubarão, lê o tubarão. Lê o tubarão, hein? Não, não, dá um pausa aí. Porque eles apresentam isso. Nossa, chegou o novo desafiante dos cavaleiros. Olha só. Close nele. Vou abrir a câmera. Ah, o tubarão não abre. Ah, vai. Eu confesso que quando eu assisti essa primeira vez, eu pensei, agora vem um inimigo de verdade. É vir um mega-robô, um negocinho. Ah, sentinelo dos X-Men, pra me bater. Aham. E não, era um... Qualquer coisa, qualquer coisa assim mais ameaçadora. Um avião com um tubarão pintado, né? Um avião com um tubarão... E assim, não tem nada a ver com a estética do próprio Gurad, sabe? Tipo, todos os exércitos dele é todo meio parecidinho assim. E aí, de repente, tem um tubarão com a turbina na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Mas esse é um bom comentário. Eu parei, tá, gente? Não sei se vocês pararam. Sim, eu parei também. Pois é, essa coisa da... Começou o ataque. A Saori ficou ali por quê? Porque ela é idiota. Porque o roteirista foi idiota. Exato, né? É, na verdade, não é nem ela. Que aí ela tá melhor, né? Do que a gente tá acostumado. Mas aí, assim, ela ficou bangueando aí. A ideia da cena, aparentemente, era dizer que ela tinha confiança. Basicamente, era isso. Tem algum significado, algum com profundidade, não sei. Não, não tem, claro. Mas o que eles fizeram contar... É que depois vai justificar toda aquela cena dela transagrar eles como cavaleiros e tal. Tipo, ai, agora estou convencida de que vocês estão aqui pra me proteger mesmo. Ah, mas ela já podia ter ido embora pra depois fazer isso. Não precisava ficar esperando ali. E como vocês falaram, por que que não levou a armadura de ouro? Elas trouxeram a armadura de ouro até ali, né? O Tatsumi, sei lá, arranjou pra levar a urna até ali. Mas isso é claramente o conveniência de roteiro. Vamos deixar aqui que foi quebrado. O Tatsumi começa a dizer assim, ah, não sei o que, porque ela não tinha coragem de controlar a armadura. Não, mas eles levaram a armadura ali. Pois é. Grande mistério da humanidade, gente. Resumindo, é isso aí. Não, isso não é mistério. Isso aí é o roteiro mal feito. Problema. Isso aí é problema. Olha, isso aí é problema. Isso aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. 16 e 53 estou. Que tem mais ainda. Pera, pera. E Olga está bonita, hein? Meu Deus. Ai, meu... Ai, Senhor. Ainda tem que ouvir... Eu tenho que ver esse episódio e ainda tenho que ouvir essas coisas. Alguém me ajuda, por favor. Não, não, mas assim... Problemas à parte, eu acho que o visual dos camisetas está muito bonito nesse desenho, cara. Eu teria bonequinho de todo mundo aqui, cara. Todo mundo. É muito bonitinho. Não, o design de personagens em geral... O que me incomoda é o fato de eles não... É a animação dos personagens, eu acho, né? Dos bonequinhos, dos bonequinhos. É, eles parecem bonecos. Total. Isso me incomoda. Não são bonecos feios. Nossa, é muito bonitinho. Então, pro objetivo vender bonecos, está maravilhoso. Se eu quero ter, eu imagino os bonecos. Só que o negócio é animado, então não deveria ser bonecos, né? Ué, o Max Steel não é um boneco também? Ah, mas o Max Steel já foi feito... O Max Steel primeiro e depois foi feito o desenho. É verdade. É o contrário. Ah, que brinquei! Ah, mas essa é uma decisão maravilhosa. Por isso você vai esperar? Como eu disse, nunca verá um boneco tão parecido quanto sua fonte, como esse desenho. Se lançaram, né? Ninguém falou nada de lançar nada, né? Estou eu querendo comprar e ninguém anuncia porra nenhuma. Ô, Bandai! Vamos aí, pô. Tem que girar esse negócio. Tá com o pão, pente, pente! Mas é engraçado, porque geralmente ela anuncia muito antes, né? Né, Alan? É, vai ver, ela cansou de apanhar, né? Porque ela se deu... De apanhar? É, ela se deu uma... Não entendi. E lançou os bonequinhos que não... Não tem um lento do santuário. Ah, verdade. Verdade. Eles lançaram bonecos antes do filme... Eles anunciaram bonecos antes do filme sair. Aham. Lançaram alguns bonecos e não... E deu do que deu. Aparentemente não rendeu. Eles não lançaram nem um seio da coleção. É, porque... O que que eles estão... Suponho que eles estejam esperando a reação da galera pra ver se vai rolar mesmo, né? Pois é, assim... Todas as séries novas... Todas as séries... Até então... Acho que só a Soul of Gold que foi pra frente porque, enfim, as cavalos de outro. Sim. O resto... Todas as outras séries, o Ômega não rendeu muito boneco, né? É. Todas as outras séries, eles sempre se adiantam a Bandai lançar boneco e acabam não rendendo, né? Aparentemente, eu não tenho certeza, mas se a gente achou, parece que tá indo bem. Porque, aparentemente, já tem mais boneco do que qualquer outra série dessas novas. É, tá saindo o Kyoko, né? Pois é. O importante é o Miro. A hora que sair o Miro, vocês me avisam que eu vou gastar todo o meu salário. O Miro já saiu. Então me dá o link daquele cara que traz o bagulho com o Focobro. Me dá o link do barco do Japão que volta. Meu cachorro pediu os links e tudo. Então, assim, de todas essas séries novas, né? Que eu prossegui de ter, séries amadas, recentes, a Bandai sempre se adiantava e lançava alguma coisa. E sempre se dava mal. Mas aí eu tenho uma pergunta, Alan, que eu não me toquei ainda. A Bandai, ela tá listada de alguma forma nessa COTS? Não, né? Eu acho que tá sim. É? Não sei. Não chequei os créditos deles. A Bandai era engraçada. Lendo do Santuário, até a Bandai Games tava metida na produção. Não, mas 3D é lógico. Não, pois é. Mas você pressupunha que de repente eles iam fazer um game daqui. Ah, entendi. Eu não sei. Então, morrer na praia também é a ideia. Então, assim, até agora, a Bandai Games é a verdade. Até agora, a impressão que eu tenho é que eles sentindo onde estão pisando ainda. Mas sabe o que é louco? Porque, assim, é muito óbvio que Cavaleiros sempre rendeu merchandising. Bonequim. Sempre. E o estilo desse desenho parece, de fato, que, olha, gente, parece um bonequinho. E como lançar bonequinhos faz parte da história de Cavaleiros com os desenhos, eu não acho que seja possível eles lançarem isso, não pensar em soltar os bonequinhos. Mas espera, mas espera. Tô querendo. E o final de ano é sempre aquele desenho traz as novidades. E outra coisa, vai... A princípio, né, a ideia é eles lançarem mais episódios. Então, daqui um pouco eles estão esperando pra mostrar como é que vão ficar outros personagens e tal. Vai lançar os doado também, né? Se tem dourado, a banda vai lançar. Ah, com certeza. O que mais gosta é... O pessoal vai ficar louco, por exemplo. É verdade. Porque é claro que eu vou querer comprar os bonecos. Não, porque já mostrou o Ioria, porra, já tá maravilhoso o Ioria, cara. E eu acho que essa é a chance da Bandai fazer uma linha diferente, não fazer de ficar montando, sabe? Lança os bonequinhos aí articulados, pá, bonitinho, já metálico, pá, bonitão. Já montado, não quero ficar montado, montando... Tenho paciência, mas pra isso. Já me vem montado, velho. Uhum, uhum. Que graça. É, tem chance, né? Porque, de fato... Tomara, tomara. Porque tá bem nesse estilo, é. Nossa, esse yoga aí de braço cruzado, que na minha mesa, velho. Que isso, é um show. Isso é um show à parte. Tá sonhando, menino massa. Tô sonhando. É, eu estou no 16 e 53, gente. Tá. Everybody junto? Uhum. Everybody buscando full fight. Um, dois, três, vai. Eu tô pronto. Vamos nessa. Tá pago o treino de hoje, Shiryu. Ah lá. Vamos continuar. Segue aqui e comentamos. Olha esse diálogo aí. Só aí, né? Só aí. E na abertura, o Sarnak. Olha a tampa, Alan. Ai, meu Deus. O negócio da tampa também. É a piada que já começou aí. É. É, tipo, no começo até vai, né? Passou. 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 Do ponto. Isso aí já é demais pra gente. A gente só tem que achar uma roca. Oh, que dificuldade. Vai dar conta disso. Terrível. Agora um avião. Ah, não, cara. Esse avião não dá, não. Cara, como é demorado. Não, o avião ainda perde tempo atirando neles. Pra quê? Sim, o bagulho já vem cheio de míssil. Olha a cena reaproveitada. Exato. Ele tá preparando outro ataque. Olha que legal cena de ação, hein, gente. Eles olhando o avião fazendo curva. Uau, que emocionante. Tipo, ninguém corre. Ninguém. Ah, que batalha, né? É uma ameaça tão grande que eles estão parados esperando os tiros, né? Exato. É tipo, olha o aviãozinho. E fiquem todos atrás de mim. Sai daí, estiloso. Ó. O que é isso? Os caras têm mais mísseis. Mísseis. Dava pra ver ali que tinha bem mais. Ai, tô dizendo, essa seria, eu não sei. Ó, o ventamento de novo. Ai, meu Deus. Mandou bem. As bolhas de sabão. É, pior meteoro da história. Não, e o que que é esse helicóptero da Saori planando ali, né? Esperando ali, dando uma volta inexistente no... Cara, meu Deus. Deixa eu meter uma bolinha também. Aí sim. Olha lá, no acaba. Ah, que desgraça. Detalhe, o Chirin tá tendo maior dificuldade pra... Ele usou um corre do dragão pra derrubar um helicóptero, que era difícil. Aí ele soltou uma bolinha agora só. É. Você não tem um... Por favor, sente-se. É perigoso. Não. Eu estou bem. Pode confiar em mim. Deu a palavra, deu a palavra. Nossa, que trago ruim. Que trago ruim. Ocupamos o perímetro, senhor. Os cavaleiros de bronze bateram em retirada. Você deixou o Pegasus escapar? Ainda estamos procurando por ele, senhor. E quanto a Saori? Ela escapou, senhor. Para onde? Senhor, na verdade estávamos atrás dela, mas os cavaleiros de bronze entraram em nosso caminho. Todo esse exército, e ainda assim vocês falharam? Mil perdoem, senhor. É porque eles são ruins, cara. É demitido. Saori morrerá. Mas não será hoje. Pelo menos um outro agente completou sua parte da missão. Agora o plano no qual trabalhei por tanto tempo finalmente irá se realizar. Dá um pausa antes da gente continuar. Por que o Guraide quer matar a Saori? Por que ele é vilão e todo vilão tem que dizer? É porque aquela coisa, né? Ele teve um pausa antes. Mas ele não... Quando ela estava passando do lado dele anos atrás. Exato. Não, e ele falou, eu não vou matar você, amigo do passado, mas a sua filha eu vou matar. Quer dizer, ele é cordial com o velho, mas matar crianças mata... tudo bem. E detalhe que ele sabe da história da Atena, né? Ele sabe? Qual a história da Atena? Ele sabe. A gente não viu naquele episódio lá no... Qual a história da Atena? Em algum momento do episódio também que eles estão em briga, né? Aquele episódio que ele está... Ah, não. Eu acho que... Naquele episódio que ele diz... No segundo episódio o Mitsumasa não chega a falar que... Acho que é no primeiro episódio. É no primeiro. Vão... Vão... Vão entrar em colisão? Vão brigar? Isso aqui? É. Mas é que eu acho que quando o Guraide fala... É um final de episódio. Acho que o primeiro episódio. Quando o Seiya decide ir pra ele a Camus. Que chega um cara na sala dele e fala... Olha, o Seiya, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele pergunta... Ah, mas senhor, você acredita nisso e tal? Só que isso é sete anos antes, né? Então eu não sei... A gente não sabe agora qual que é a relação dele. Até porque o Kido sumiu, né? Então de repente nesse período aí ele foi cooptado. Ou tomou um satã imperial. É, não sei. O fato é que antes ele não queria matar nem o Seiya, nem... Ele só não ligava, né? Ele só queria fazer outra coisa. Agora ele quer matar Saori, né? E capturar o Seiya. Então o que será que mudou aí nesse meio tempo? Hum... Sai aberto, olha lá. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, acabou a cena do deserto com o exército. Pior cena de cavaleiro. Ah, mãe. Eles vão andar agora... Pra encontrar Saori. Pedra. E esteticamente não é legal também, né? Tipo, você vê a Saori toda de princesa num... Puta, num... Num helicóptero militar, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Uma coisa é mística. Outra coisa é... Sabe? Muito militar. Muito guerra do Irã, sei lá. Muito estranho. Não combina. Não combina. E não fizeram bem, né? A guerra dos bagulhos. O dia aí, velho. Nossa. Uma tira de um lado, outra tira do outro. Essas bolinhas dos cavaleiros também. Puta merda. Tá muito feio, né? Nossa, que feio. E o meteoro do Seiya é feio também. Cara, meu Deus. Na verdade, não dá pra contar com nenhum efeito visual, assim, né? O gelo do Yoga... Olha, o cara é fã do Yoga. Vamos combinar. Olha, ele tá lindo. Ele tá legal. O pó de diamante é bacana. Olha, podia ser Santiago, que aí dá uma salvada, pelo menos. Alguém, alguém... Alguém, me ajuda. Eu tô falando alguma... Alguma coisa errada? Só falei verdade. Tem várias. Você tá falando de mim. Tem várias coisas. Vários impropérios. Não, você sabe... Nessa série, eu não posso... Assim, eu também acho nas outras. Mas nas outras, dá pra discutir. Nessa aqui... Pera lá, o Yoga é uma coisa que tá salvando. Mentira, muita coisa que tá salvando. Mas o Yoga tá... Não erra. Até agora não errou. Até agora não errou. É porque eu não tava no episódio, né? Que vocês... Até agora ele tá passando. Tranquilo. Tá passando o pano mesmo, porque... Ele tá confuso, mano. É um homem confuso. Passei? Para. Não, o Yoga tá... Para. Só para. Isso a Isa quer. A Isa... Ela tá adorando. O Yoga não tá sabendo lidar com essa sensação. Não. Tô no minuto 20, segundo 11, gente. Tá. Segundo 11. Ué, é verdade. Um, dois, três. Bora. E por que que essa Ori foi e não levou o diabo da armadura? As minhas correntes ainda estão reagindo. Estão reagindo. Rola! Tá bonito demais, Luí. Que a Maria, velho. Quem é você? Que homem. E o que você tá fazendo aqui? Um braço. Eu sou o terror que doa na verdade. Gente, quem é esse cara? É o Cavaleiro de Fênix. E olha essas correntes. O cosmo desse cara é incrível. Elas não estão reagindo ao cosmo. Estão captando todo o ódio dele. Não é possível. Rick, meu irmão, é mesmo você. Nossa, seu irmão é o Cavaleiro de Fênix. Não é possível. Eu pensei que você tava morto. Rick, por que você deixou as construtoras crescerem tanto? A quantidade de gel ali. Itmalinha acabou. Vamos fechar essa aqui. Eu não sou obrigada a passar. Essa música é maravilhosa. Não fala bobagem. É bonita essa música, eu gosto. Não, eu não gostei nem da abertura, nem do tomamento. Não sei. Essa música é muito linda, gente. Acabou o episódio 4. A corrente nebulosa. Pareceu o Cavaleiro de Fênix. Pareceu o Nero. O que, Alan? Você não gostou do Wiki, pô? É bonito. Ah, eu não gostei não. O cabelo tá esquisito mesmo. É, eu achei que... Nossa, naqueles flashbacks dele pequeno, aquele cabelo todo na cara, gente. Quem queres tudo? É, eu concordo, eu concordo. Tá na moda. Mas que criança que tu conhece que tem costeleta daquele tamanho? Cara, que criança você conhece que tem cabelo verde? Tem cabelo azul? Ah, eu conheço agora criança que tem cabelo verde. Cara, eu não conheço nenhuma criança que tenha qualquer corte de cabelo nesse desenho. Nenhuma. Ah, mas tantas opções estéticas tinham que ser daquele jeito. Ah, eu achei ok, cara. Não achei ruim, não. Eu achei que dentro da estética desse desenho, acho que, sei lá, combina, sabe? Com os outros cabelos. Tá bonito, tá bonito. Acabamos o quarto episódio. Alan, quarto episódio. Corrente Nebulosa. Nós tivemos aí bastante coisa, nem tanta coisa assim, mas... O que você achou do episódio? Ah, eu continuo não gosto tanto. Mas o ponto alto do estrago é esse negócio do exército, né? Que a gente já discutiu e eu até não falei pra deixar tu reclamando, porque pra variar um pouquinho a dinâmica aqui. Entendi. Mas tá bem evidente que o episódio todo, sabe? Além de ser aquela coisa compilada, né? Muito apertada, corrida. E aí eles pegam e gastam o maior tempo nessa parte desse exército. embaixo pra dar aquela... A gente acreditar que aquela era uma luta muito difícil. Que aquela era um momento muito crítico pros cavaleiros. E eu não me senti convencido. Eu, sinceramente, não esperava aquilo. Eu queria uma luta, sabe? Uma luta mais difícil, com personagens que a gente pudesse, sabe? Realmente identificar, não soldados genéricos em helicópteros e aviões. Eu queria alguma coisa mais, sabe? Porque o que a gente tinha como referência antes, não tem como não evitar, não lembrar. Claro. Eram os cavaleiros negros quando aparecem. Mesmo os cavaleiros negros sendo cópias do Wiki, e eles eram todos iguais, ainda assim eles pareciam mais ameaçadores do que o grupo do helicóptero, entendeu? Com certeza. Aí, eu não sei. Ficou, ficou... Sei lá. Ficou, ficou... Eu acho que estragou um episódio pra mim essa parte aí todinha. Entendi. Uai, sei lá. Alguma coisa boa do episódio, Alan? Fora o Tandã... Deixa eu pensar, peraí. Fora o Tandã... Então... Assim... Deixa eu pensar. Tô de dificuldade, não é? Ah, é difícil, porque não me ocorre nada muito... Pode falar, Alan. O yoga foi legal. Tá bom, eu gostei. Não, não, não. Também... Não. Não, eu não gosto do yoga. Mas assim... É... Eu acho... Tá bom. A única coisa legal do episódio foi esse momento em que eu falei que mostra uma coisa das motivações deles, que eles conversam lá entre eles, apesar de ter aquela maluquice da Shun que a gente discutiu. O fato de eles estarem discutindo entre eles as motivações deles era uma coisa que faltava no clássico e no anime. Eles conversarem entre eles e entenderem o que cada um tava fazendo ali, entendeu? Isso é o momento em que eu imaginava que a gente tivesse tido em off, que a gente não chegou a ver. Sim, sim. Com certeza. E aí eles dão pra gente esse momento. Isso eu acho legal. Pronto. Olha aí. A parte melhor do episódio foi essa. Tiramos! Espremei o leite da pedra aqui. Conseguimos! Foi excelente. Muito bom. Não força a barra. Isa, e o episódio 4, a Corrente Nebulosa, é dela, hein? Achei tudo desnecessal. Tudo desnecessário. Não gosta. Não. 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 Ok. Muito bem. Nicole, conta pra gente então o que você achou do episódio 4, a Corrente Nebulosa. Então. Esse episódio era aquele que eu gostaria que tivesse tirado a impressão que eu tive quando eu vi o trailer, sabe? Sim. Porque é o episódio que tinha a questão ali mais, né, de exército e tal. E eu não esperava que isso fosse ser tão alongado, tão espichado no episódio. Me incomodou muito toda essa parte. Eu já tava achando assim, meio, né, claro que pras pessoas que nunca viram o Sensei, é importante ver a história da Guerra Galáctica, etc, etc, ainda que tenha diferença do que a gente já viu. Mas como eu tinha dito, eu tô gostando de ver mais as coisas que eu não vi antes. Então, o que é novo tá me chamando mais atenção. Mas essa parte em especial, dessa luta toda no deserto, eu achei muito chato. tipo, poderia ter sido resolvido em menos tempo, sabe? Não é que, ai, tira tudo. Mas pra que ser tão grande essa parte? Aí fica se enrolando, se enrolando, se enrolando, sabe? Achei desnecessauro, como disse a Isa. Desnecessauro, boa. Boa. Alguma coisa boa? Mas tem coisas boas. Tem, tem coisas boas. A conversa ali da Shum com os outros ali do começo, porque, por exemplo, ela tem a ideia de perguntar o que eles estão fazendo ali, por exemplo. Se eu acho legal e tal. Agora, de modo geral, não é o episódio que eu mais gostei, sabe? Tem alguma coisinha aqui, outra aqui, que é bacana. Mas, achei, esse eu achei o piorzinho, pra falar a verdade. Saquei, boa. Excelente. Ô, Nicole, bom, da minha parte, é, esse, de fato, dos quatro episódios é de longe o pior. Essa cena do deserto, ela é muito, não tem nada nela que salve. E mentira, o Yoga... Ai, meu Deus, de novo. Não, o Yoga acertando o Shiryu. Alguém dá um Yoga pesquisa, por favor. Não, o Yoga acertando o Shiryu é muito da hora. Assim, eu só achei engraçadinho. Até porque determina bem que ainda eles não são amigos. O Yoga tem essa função, né? De deixar bem claro pra gente que eles não estão tão próximos ainda. Mas a cena é muito mal dirigida, mal pensada, mal imaginada, sabe? Eu não tenho problema, eu já disse, eu não tenho problema com os cavaleiros enfrentando exércitos. E coisas novas e militares, etc. Desde que bem, dá pra você dirigir bem e colocar, opor de uma forma bacana, né? O poder destrutivo de um exército, hoje em dia, com o dos cavaleiros, sabe, cara? E não é dessa forma. Ficou um atirando de cada lado. Aí ficou bem idiota, na verdade. E alongou a puta barriga. Eles enfrentam primeiro um monte de coisa. Um monte de exército, um monte de helicóptero, tanque. Aí depois vem um outro helicóptero. Aí depois vem um avião. Aí depois eles pegam o negócio. Então, putz, muito ruim. Mas a parte inicial da Shawn, eles conversando ali no SAMU, né? No negocinho, eu achei bacana, achei bonitinho. O SAMU? É, o... Ambulância, né? Ambulância, isso. Ambulância. É... Aquele começo não me incomoda, assim. Tanto a luta da Shawn com o Jabu. Eu já tinha dito que as lutas serem rápidas nessa Guerra Galáctica faz sentido. Porque, né? Ela mesmo disse, não tô nem aqui pra ficar fazendo... Lutando, etc. Não me incomoda tanto, assim, não. Mas depois tem toda essa questão, né? Da Saori, não sei porque ela fica ali. Se ela fica ali quando ela vai embora, porque não leva a armadura. Aí, realmente, nós temos conveniências muito claras de roteiro que estragam um pouco a experiência aqui. Então, esse episódio, a segunda parte pra diante foi bem... Bem abaixo mesmo. Bem abaixo mesmo da corrente nebulosa. A Shawn! Esse é o episódio dela, né? Teoricamente que ela aparece. Ela apareceu antes e tal, mas... É que a gente sabe o backstory dela e tal. Não me irritou tanto, na verdade. Eu concordo com a Isa que tem uma certa... Indefinição na personagem. A gente não sabe pra onde ela vai. Ela começa de um jeito. Aí tem a história do Icky. Ela tem saudade do Icky. Super bonitinha. Depois ela luta contra o Jabu. E ela é um monstro contra o Jabu. Já mata logo rapidinho. Mas aí depois, no final, né? A gente não comentou muito pouco do final, porque a gente já saiu xingando todo mundo. Mas no final, o Icky aparece, né? E ela logo de cara já fica super submissa, assim. Eu acho que esse desenho, como os personagens são muito simples, né? O design deles, assim. A animação, às vezes, das emoções precisa ser muito exagerada, né? Pra você entender que ela tá desesperada, que ela tá não sei o que lá. Então, às vezes, fica meio esquisito como ficou essa primeira reação da Shawn quando o Icky aparece. E ele já apanha, etc. Então, a Shawn ainda é uma personagem que eu não desgosto. Tem personagens que, por exemplo, aparecem e de cara eu já fico revoltado. Tô lembrando o Subaru, por exemplo, do Ômega 1, que pisou na tela. Eu já tava com raiva dele. Tem personagens que, assim, a Shawn ainda não. Tô me encontrando com ela. Ela, de algum motivo, por exemplo, o que eu acho positivo, ela não parece o Shun, assim, escarrado. Tem coisas do Shun, mas não é o Shun, menina, sabe? Ela parece uma coisa dela própria. A gente não sabe o que é ainda. Só que é uma miscelânea ainda, né? Tem coisa do Shun, mas tem coisa dela. Então, o positivo é que não é só o Shun descarrado. Pelo menos tem uma certa originalidade, que a gente espera que melhore. Mas, de fato, o episódio é o mais fraco dos quatro que a gente assistiu até agora. Certo? Ou não? Acho que é por aí mesmo, né? É, eu acho que sim. Boa. Deixa eu dar uma passadinha aqui no bate-papo pra ver o que tá acontecendo. O Alberto Carlos disse que o Icky é a melhor coisa dessa série. Tem essa opinião corrente no fandom de que fato que o Icky é a melhor coisa da série, eu discordo. Mas a gente vai ver isso mais nos próximos episódios. Ele vai dizer que é a quem? Eu não sei. Eu não entendo. Eu não entendo essa opinião. Eu entendo. É aquela coisa da fidelidade. Não, porque ele é um Icky era no começo, mas ao mesmo tempo, o fato dele ser um cãozinho do Guraad incomoda demais. Eu também fiquei incomodado com isso aí também. E a série não vai explicar isso aí não, eu acho, hein? Ou explica, a gente nunca sabe. Tá em aberto. Ele participa muito. E o que ele faz não tem nada de grandioso, assim. Até o dele eu não achei grande coisa que a gente já viu lá na frente, no fim. Enfim. Foi rápida, né? Na verdade. Se isso é o melhor da série, eu... Não, o melhor da série ainda é Seia e Seica, gente. Corações iluminados no começo da série. O Link to Mind. Sinceramente, eu acho que a próxima produção baseada em Centro Ceia vai ser foda de bom. Uma hora eles têm de aprender, uai. A próxima é o live action, hein? Olha só. Desde quando a gente tá falando que a próxima vai ser boa? Eu tô torcendo, eu sempre acho que vai ser foda. O live action vai vir aí. Desde que eu entrei no podcast, quando a gente tava falando sobre o Sologode. É verdade. Faz só cinco anos, pessoal. Você te achou que vai ser foda? O Cotes vai ser incrível. Só erra, menino. Bem que o Cotes, a única pessoa que tava falando que ia ser incrível era tu. Então, é isso que eu tô falando de mim mesmo. Pra mim, o Sologode ia ser foda. Pra mim, até o Lindo do Santuário. Você pega o primeiro podcast, cara, agora. Eu achava, não, tem coisa, vai vir e tal. Não sei o que lá. Vai vir, bichão. É só pancada na cabeça. Mas eu gosto de tudo, na verdade. Ah, você tá muito inocente. Eu sou bastante inocente, é verdade, é verdade. O Breno de Paula disse que as caras tão parecendo... Ah, é verdade, tão parecendo bonecos de pano. É verdade. É? Boneco de pano, sabe? Tem uns bonequinhos de pano. Boneco de biscuit, isso sim. É o biscuit, mas acho que tem uns bonequinhos de pano que é engraçado também. De pano? É. De pano? De pano, de pano. Não sei. Não entendi não, mas enfim. É, o Rafael... Tá rolando uma aqui. Ah, tá, tá. Lin Tomás, notaram que a armadura negra foi baseada no braço dourado? Sim, foi baseado. Sim. Eles fizeram todo o projeto em cima. Isso eu acho legal. Inclusive, isso é bacana. Né? Ele ter ficado com o negócio e... Sim, sim. Sim, pelo menos é uma utilização pra ter roubado uma parte da armadura, tipo... Sim, 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 sim. Claro, agora o Wiki pegou ela inteira, mas... Esse é o tipo de detalhe, por exemplo, que eles não contaram, né? Falado. E mostraram que é um tipo de... De esmero narrativo. Que não se aplica na série. Acho até engraçado isso, sabe? Tipo, eles deixaram bem... Bem amarradinho como é que eles chegaram ao produto final das Cavaleiros Negros. E tem muita coisa que eles não explicam. É muito estranho, eu acho... Eu só acho estranho ele... Não explica por que o Gerardo ficou... Não, isso não. Não explica por que que ele entregou de volta para o Wiki levar, pra juntar junto com a armadura. Bem lembrado. Porque era mais fácil ele ter levado a armadura, né? É que aparentemente a armadura só virou pingente quando ele colocou a armadura e completou, né? Mas aí não faz sentido, porque antes disso ela não já tava... É, tava em urna. É, ele poderia ter levado a urna, é verdade. Pois é, qual a diferença? Não sei. Coisas do Gurade. Até a questão do Gurade que tá em aberto até agora, que a gente espera descobrir, que é o porquê que ele ganhou aquela cicatriz, aquele olho bizarro. Algo aconteceu com este homem, entendeu? Algo aconteceu. Não é assim também. O que me incomoda ainda é o fato de que essas dúvidas em torno do Gurade existam. Porque isso significa que eles vão passar tempo nos próximos episódios para explicar alguma coisa disso. Claro. Poxa, tem que explicar. É a melhor coisa da série. Não, não tem. A melhor coisa da série é o Gurade, gente. Pronto. Quero o buraquinho do Gurade. Agora acabou com o Rick de vez. Quem tinha o Rick era a melhor coisa, acabou. O Rick é uma das piores coisas, inclusive, desse desenho. Esperem por esperar o sexto episódio. O Rick é a pior coisa desse Cots. Ele é Baby Paul lá, né? Porque a pouco... Não, ele é bonito. Não estou dizendo que ele não é bonito. Ele é bonito. Mas ele é... Entendeu? Estou dizendo que ele é... Entendeu? Ele é bonito. Estou dizendo que ele é feio. Ele é lindo, mas não é ruim. Não posso dizer. Bom. Então, por hoje é só, galerinha. Queria agradecer a Isa, Alan e Nicole. Sempre um prazer. Sempre um engraçado comentar aqui o Cots. com a galera. A turma foi bom, foi bom. A gente tenta, né, pessoal? Mesmo o episódio sendo meio, né? A gente tenta se divertir. A gente sempre se diverte, inclusive. O episódio é ruim, mas vai embora. Queria agradecer todo mundo que veio. A pergunta que fica. Será que a gente termina essa temporada? Não, termina, termina. A Ney anunciou a próxima temporada ainda, na verdade. Então a gente está tranquilo ainda. Um abraço para o João Pedro. Chegou agora. Chegou só um pouquinho atrasado. Quase nada. Quase nada. Está tranquilo. Um abraço, Linton Maia, Rafael HQ, Fábio Damião. O Fábio Damião pediu o tema da Marinha no podcast e não vai rolar, cara. A Marinha está em outro esquema. Um abraço, Rafael, Alberto Carlos, Breno De Paula, galera, tudo que veio com a gente aí. E o Linton Maia disse que é bem melhor assistir junto com a gente. É verdade. A gente é bem simpático. Uma boa noite para vocês e uma boa noite para todo mundo, gente. Falou. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri It's just my heart's not ready for somebody new If only this started when love was something new to me I'd never have questioned, rejected what we could have been But when you've been broken, some words remain open That no one can heal It's not that I don't care For the way that you do It's just my heart's not ready For somebody new It's not that I don't feel The feelings you do It's just my heart's not ready yet For somebody new It's not that I don't feel The feelings you do It's just my heart's not ready yet For somebody new It's not that I don't care It's not that I don't care It's not that I don't feel The way that you do The way that you do It's not that I don't feel Cause when the heart's not ready yet For somebody new Amém.